Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardo, esse aqui é o Mãe Literatura e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Quero te convidar para você ler comigo Hamnet, da Maggie O'Farrell. É um lançamento muito especial da Editora Intrínseca e o subtítulo é um romance sobre o luto, a peste e uma das maiores peças de todos os tempos. Este livro aqui, esse super lançamento da Editora Intrínseca, que é a nossa parceira na leitura coletiva Mãe Literatura deste ano, é o nosso livro de novembro da nossa leitura coletiva, que estamos começando agora. Então eu quero te convidar para participar conosco, vem que dá tempo. No dia 27 de novembro, às 18 horas, que será um sábado, nós teremos a nossa live aqui no YouTube e ela fica gravada. Então, se você quiser ler durante o mês e assistir e participar da nossa live, através do chat na live, eu vou interagindo com os nossos leitores, será muito bacana. Eu vou adorar a sua participação. Vem comigo, vai ser muito legal. Se por um acaso você não conseguir finalizar até essa data, a live fica gravada e aí você pode assistir depois. Isso tem acontecido com todas as nossas lives e elas estão todas aqui no nosso canal. Então, deixo aqui o meu convite para você. Venha ler comigo Hamnet, esse super lançamento da Intrínseca, com uma edição super caprichada, uma história muito interessante. E aí? Gostou? Ficou curioso? Quer ler? Me conta. Conhece esse lançamento? Deixe aqui nos comentários. Ah, já ia me esquecendo. Nós temos também um grupo no Telegram. Se você quiser participar do grupo durante o mês todo, a gente tem umas interações muito interessantes também. É só você me mandar um e-mail que estará aqui na descrição e eu te adiciono no grupo. Tá bom? Um beijo, turma. Ah, se vocês... Hoje eu estou cheia de ah, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Se inscreva no canal, porque eu pretendo continuar trazendo muitas dicas boas e compartilhando meu amor pela literatura com vocês. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.